Adriane, boa noite gente, boa noite a todos. Aqui parece que a gente tá com um programinha de conexão aqui, boa noite, pera um pouquinho gente. E aí, lindeza. Boa noite. Boa noite a você, tá joia? Tudo joia. Minha conexão tava querendo cair aqui, falei, mostra isso. Pode não? Segura, amiga, segura a conexão. Vou abaixar aqui um pouquinho pra vocês. Vocês tão me vendo direitinho? Parece que tá escuro. Não. Tá conseguindo me ver? Tá tranquilo. Tá ótimo. Ah, então ótimo. Ai, amiga, que felicidade. Que bom estar aqui com você. Felicidade a minha. Chegadeço muito por aceitar o convite. Nossa, tava aqui de ansiosa já pra entrar. Eu também, a gente se mandou mensagem, né? Estavam as duas ansiosas por essa live. Gente, boa noite. Obrigada a todo mundo aqui. Jansen! Ah, o nosso amigo Jansen. Essa é a minha amiga Ana. Ela é neurocientista, pós-grandoando em psiquiatria. E vai estar aqui conosco falando sobre a importância da meditação na cura de doenças psicossomáticas. É isso? É isso. Vamos tentar, né? Falar um pouquinho sobre esse tema que é muito vasto. É verdade. Ana, eu queria que você falasse um pouquinho pras pessoas de você, do seu trabalho maravilhoso que você tem feito aí. Fala um pouquinho pra nós ter seu trabalho. Com certeza. Obrigada, primeiro, né? Pelo convite mais uma vez. Eu tô em casa aqui com você. Apesar da distância física, a gente manteve essa conexão desde a nossa formação de yoga, né? Também somos professoras de yoga e é muito bom compartilhar esse caminho com você, que é uma pessoa muito iluminada, muito da paz, tem um coração enorme, tá sempre pronta pra ajudar qualquer pessoa, né? Eu te agradeço muito. Você também trouxe as palavras das minhas. É por isso que a gente tá junto até hoje. Com certeza. E amizade é isso, né? É troca. É uma via de mão dupla, né? Então, as verdadeiras amizades, elas realmente nos dão suporte em diversas situações da nossa vida. E é isso. Primeiro, agradecer a todo mundo também que tá com a gente aqui já, as pessoas que estão chegando. Quando você me falou sobre esse tema, né? Que eu acredito ser muito importante, porque as doenças psicossomáticas, elas se iniciam com algum transtorno ou variação de humor, né? Através de alguma situação que a gente passa aí na nossa vida. Aí pode ser luto, pode ser algum trauma. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E, de alguma forma, a saúde mental influencia na saúde alta, né? E como isso acontece? Como que a meditação, então, pode trazer pra gente uma forma de passar por essas situações, né? Físicas e mentais. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também. E eu tô muito feliz. Então, vamos lá. Vamos começar com algumas definições, né? Pra as pessoas poderem entender um pouco mais do tema. Então, vamos começar assim, vamos definir o que são doenças psicossomáticas, né? Porque é muito, igual você falou, muito vasto, né? A explicação. Então, você quer falar? Pode falar. Porque a gente tem uma somatização, né? A gente, quando vai tratar, você pega aquele paciente ali, igual eu vejo muito lá no meu consultório, muitos casos, só que a gente, né? O paciente tá somatizando, né? Tá somatizando. Ele tá deixando o lado emocional e influenciando o corpo físico. E isso se transforma, realmente, né? Em reações no corpo. Sem necessariamente ter uma doença orgânica. Eu queria que você falasse um pouquinho também do seu ponto de vista em relação a isso. Eu acho muito legal a gente fazer essa conexão, Glau. E aí, eu queria que você trouxesse mesmo alguns pontos da prática, né? Porque eu tô do outro lado. Eu tô do lado da pesquisa. A gente trabalha com sintomas, mas não diretamente com o paciente. A gente trabalha na análise por trás dessa situação. E aí, quando você fala, né? Da somatização, então, a doença psicossomática, eu também tenho o nome de transtorno de somatização. Que é exatamente o que você colocou. E aí, o paciente ou o indivíduo, ou a pessoa que, às vezes, chega pra você lá na sua clínica, né? Na fisioterapia. Às vezes, ela queixa do quê? Você consegue falar pra mim? Às vezes, de dores espalhadas por todo o corpo. O que que ela consegue descrever? São muitas queixas, né? Geralmente, eles têm muitas queixas. Várias partes do corpo, né? São muitas queixas de dor. Dor generalizada, né? E é o que você falou inicialmente. Que, muitas vezes, não tem uma raiz única. Quando a gente fala da raiz orgânica, né? Lembrando que a mente é o início de tudo. Nosso corpo, ele se inicia a partir dos estímulos. Sinais neurais, neuroquímicos. Mesmo que ainda não exista um cérebro. Quando está havendo a formação do corpo, existem sinais neuroquímicos. E esses sinais fazem com que o corpo se desenvolva, tá? E aí, a gente vai desenvolver as células, todos os outros órgãos. Isso são sinais orgânicos. Então, quando eu falo que a doença psicossomática, ela se inicia no cérebro, né? Nesse transtorno ou adversidade emocional. Que está também conectada com as nossas funções cognitivas. Quer dizer que é uma origem neuroquímica, orgânica. Mas eu não tenho um local específico onde isso se inicia. E aí, muito legal quando você coloca isso, Glau. De que, às vezes, a pessoa que chega até você. Ela coloca que está sentindo dores em várias partes do corpo, né? E a gente tem até uma síndrome chamada de fibromialgia. Que também é associada a essa descrição que você trouxe pra mim. Eu não sei se tem alguém aqui com a gente que teve ou tem fibromialgia, né? Se quiser colocar um pouquinho aí pra gente também. Mas ela geralmente está associada com quadros depressivos. Então, a gente tem uma disfunção na mente. A partir de alguns impactos emocionais. Como eu falei pra vocês. Trauma. Luto. Às vezes, divórcio. O rompimento, né? De uma ligação íntima com alguma pessoa. Então, tudo isso gera um distúrbio. Um desequilíbrio neuroquímico. Que pode ser sentido por todo o corpo. Ah, sua mãe falou que já teve fibromialgia. Eu tenho. Minha mãe tem. E qual que é o tratamento da fibromialgia? É exatamente o antidepressivo, né? É, geralmente. Por isso que, né? Na doença psicosomática. O diagnóstico, ele é de exclusão, né? Porque tem muitas patologias que batem nisso aí. Então, a gente tem que fazer uma anamnese muito profunda. Não só na parte física emocional. Mas também no lado social da pessoa. Que pode estar envolvido com um problema do trabalho. Um problema familiar, né? Tem vários fatores que agravam o lado emocional da pessoa. Então, a gente tem que fazer essa anamnese bem minuciosa. Exatamente. É muito importante você falar isso sobre o critério de exclusão, né? Que é adotado. E, às vezes, isso até deixa o tratamento mais demorado, né? Para essas doenças psicosomáticas. E, além das dores no corpo, a gente pode ter outros reflexos também. Como, por exemplo, dores no estômago, no intestino. A gente pode ter o aparecimento de herpes, às vezes, na própria boca. Ou até mesmo na região genital, na pele. Nós temos também a herpes, que dá na pele, né? E a herpes zoster. Então, a gente pode ter diversas outras complicações associadas a um distúrbio emocional. De alguma situação que aconteceu na vida dessa pessoa. É, sua mãe tá falando aí, foi o estresse no trabalho. Vamos ver alguns comentários aí. Uhum. Relação mente e corpo é o mais importante que se imagina, na verdade. É, tá tudo ligado, né, Ana? Exato. Por isso que existe aquela famosa frase, né? Mente sã, corpo sã. Né? Exatamente isso. Com certeza. E uma coisa que eu acho legal a gente ressaltar também. Que, geralmente, esses sintomas, eles se agravam em situações estressoras. Como, às vezes, no trabalho, né? Numa apresentação. Ou, às vezes, alguma atividade que você vai ter que realizar. E que exige, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Né? Situações que te trazem essa ansiedade ou estresse, elas podem agravar esses sintomas. Então, é observar isso mesmo, né? E tratar desse indivíduo como um todo, que é o que você tá trazendo aqui. É, eu acho que praticar, é igual você já falou, no autoconhecimento, né? Você perceber aquilo que agrava, né? Aquela condição física, por exemplo, eu acho que também ali é um fator, assim, um ponto crucial no diagnóstico, eu acho. Assim, o autoconhecimento. Você entender o que que agrava essas dores que eu tô sentindo. Qual situação? Qual ponto? Né? Eu acho que mais ou menos isso aí, né? Com certeza. Eu queria até puxar a sardinha pro nosso lado do yoga. Que nós somos seres aí, né? Bio, psico, social e espiritual. Né? Nós temos todas essas vertentes aí no nosso modo de viver. Então, se a gente for pensar também, existem outros fatores que não só biológicos e psicológicos envolvidos nesse processo, né? E se a gente for ir além nessas questões, hoje a própria ciência, ela traz algumas explicações associadas até mesmo ao fator espiritualidade, né? Fator resiliência associado à espiritualidade. Não tô falando aqui de religião, viu amiga? Espiritualidade é aquela sensação de conexão que você pode ter, às vezes, em contato com a natureza, em contato com as pessoas. Aquela sensação de conexão no seu trabalho, na sua missão. Isso tudo é espiritualidade. Isso te traz uma força pra vencer também essas situações adversas que chegam até nós a todo momento, né? E aí a ciência tem trazido exatamente isso. que a espiritualidade, as pessoas que têm esse fator espiritualidade desenvolvido, mais uma vez reforçando, não estou falando de religião, mas sim dessa conexão, elas geralmente têm mais resiliência e conseguem passar por essas adversidades, essas situações que causam estresse e ansiedade e retornar ao seu equilíbrio. E aí eu falo do yoga porque o yoga é um processo, é uma filosofia de vida que traz a auto-observação que você colocou aqui pra gente. E a conexão com a espiritualidade que está dentro da gente, mas que também está fora, está com o todo, que é o que você falou. É verdade. Então, nós vamos falar da meditação aqui, mas realmente é um ponto pra se colocar, né? O yoga é um perfeito pra tratamento dessas doenças. Até porque tem outros fatores, nós vamos falar aqui pra frente também, que influenciam. Vamos falar um pouquinho, que essa parte aí eu gosto de ouvir você falando. O efeito do estresse no corpo. Nossa, nós temos vários efeitos, né? Do estresse no corpo. E aí eu posso até citar um que aconteceu comigo essa semana. Eu tive uma apresentação no trabalho, muito importante, né? Apresentação de resultados. E eu estou aqui no Canadá, ou seja, eu tenho que falar inglês o tempo todo no meu trabalho. E essa foi uma das, como é que eu coloco? Uma das maiores dificuldades da minha mudança pra cá, né? Foi realmente falar a língua. Não só aprender o inglês, mas a comunicação, ela está nos detalhes, né? Ela está nos detalhes, não é só o inglês em si. E aí, toda vez que eu vou apresentar esses resultados, me comunicar com as pessoas do laboratório, eu fico realmente em estado de alerta total. Não consigo dormir, né? Não consigo comer. Mas claro que a ansiedade pode trazer até o oposto, né? A pessoa às vezes passa a comer demais, passa às vezes a dormir demais também. Ela pode estar associada ao processo depressivo, da vontade de não fazer nada. A ansiedade também traz isso, né? Porque é um desbalanço, como eu falei pra vocês, de diversas reações que estão acontecendo dentro do nosso cérebro o tempo todo. E a gente tem uma região aqui associada à manifestação da ansiedade, na região hipocampal, está bem no meio, viu gente? Como se tivesse uma seta aqui, passando por aqui, uma por aqui. É um encontro dessas duas setas bem no meio do nosso cérebro. A gente tem essa região hipocampal que está associada à sensibilização das emoções. E aí a gente tem emoções, tem memórias. E temos também um aparato especialíssimo aí. A amígdala, que não é essa aqui, mas é também uma estrutura que fica aqui na nossa mente. Ela fica em estado de alerta nesses casos de ansiedade. Como se a gente estivesse em situações de perigo e aquilo comprometesse a nossa vida, né? Então a ansiedade é exatamente isso. É esse estado de alerta generalizado. Se ele ficar muito tempo aceso, Glau, muito tempo, você naquele estado de ansiedade, você pode chegar um momento que o seu sistema, ele vai, na verdade, trazer o estado de apatia e melancolia. Por isso que a gente fala que a ansiedade pode estar ligada, sim, à depressão. A gente tem, primeiro, um estado de alerta que ficou hipersensível. Qualquer coisa, aquela ansiedade, ela vai ter os seus reflexos, né? Vai produzir mais adrenalina e a pessoa fica extremamente reativa. Então, nesse dia, por exemplo, na terça-feira, além de eu não ter dormido direito, segunda pra terça, além de eu não ter comido de manhã, terça-feira, até o horário da apresentação, eu tava completamente reativa. Então, qualquer coisa que as pessoas falavam comigo, eu acabava reagindo ao invés de agir, né? É como se eu não conseguisse utilizar o meu córtex pré-frontal aqui pra fazer o julgamento daquela situação. Então, a gente pode ter várias manifestações da ansiedade. Eu não sei se já chegou alguém aí até você, na sua clínica, ou se você conhece alguém que tá reativo com tudo. Aquela pessoa que, às vezes, você dá um oi pra ela e ela já tá reagindo, né? De uma forma que não condiz com a pessoa que ela é. Você vê que ela tá fora, às vezes, de um equilíbrio, né? Você já passou por uma situação assim, Galão? Eu já passou por muitas situações assim. Pacientes, né? Mesmo, às vezes, né? Não é comum, né? Estar naquele estado e acontecer dele estar diferente. A gente lida com o público, a gente refronta com isso aí várias vezes aí. Com certeza. Mas, como você falou, é um estado, a gente fica num estado de alerta, né? Não só já passei com pacientes, mas eu também já me senti assim, muitas vezes, né? De estar sentindo ansiedade por diversos fatores, né? Também igual você, não conseguir dormir, não conseguir me alimentar. E tá muito reativo, né? A gente fica, igual você falando, aquela coisa que você tem que... É questão de vida ou morte, né? Mais ou menos isso, né, Ana? Pelo menos é assim que eu sinto quando eu tô muito ansiosa. Nossa, é a minha vida que tá... Parece que é o coração na boca, né? Que as pessoas falam, né? Exato. Um outro sintoma também que a gente pode ter, que é o taquicardia, né? Respiração curta. Então, a pessoa não consegue... A gente não consegue respirar direito, né? O corpo, ele fica quase que num processo de exaustão, que a gente fala. E aí, é uma exaustão mental, uma exaustão emocional, mas ela também é bioquímica. É exatamente aquilo que eu te falei. Parece que o corpo tá gastando muita energia com esse sistema de alerta, que não se apaga nunca. Ele tá muito sensível, muito sensível. Ele gasta energia extra, né? Pra tentar retornar ao estado de equilíbrio. Mas se a pessoa tá hipersensível, qualquer estímulo que chega até ela, vai ativar esse sistema. Isso não é... Isso não é meditação. Desculpa. Hein, Ana? Não é consciente, né? Não. É inconsciente, né? É inconsciente. É o tal do estado do piloto automático que a gente fala, né? Estado automático. Muitas vezes, a pessoa só vai ter consciência quando ela realmente... Quando o corpo falhar, sabe? Quando ela for parar, às vezes, no hospital por causa de uma situação de ansiedade, né? E aí, ela realmente ter outras complicações. Porque a gente não cuida da nossa mente antes de ter problemas. A gente não cuida do nosso corpo, muitas vezes, antes de ter problemas. É verdade. Não é verdade? É verdade. Isso, eu acho que tem, sim, mudado um pouco, né? As coisas estão mudando um pouquinho, né? Essa questão de ter uma qualidade de vida melhor, mais saudável, tá entrando um pouco mais na cabeça das pessoas, né? Então, é aquela prevenção, né? Vamos prevenir, né? Viver bem, alimentar bem, fazer atividade física, aprender a meditar, respirar. E isso tem, assim... Essa informação tem sido levada muito a sério, assim, pelas pessoas. E as pessoas estão absorvendo um pouco mais isso. É o meu ponto de vista, por estar dentro de consultório e ver que as pessoas têm mudado um pouquinho a maneira de pensar e de agir no dia a dia. Elas estão absorvendo mais, né? O que a gente tem aí pra oferecer. Eu acho que essa é a grande virada. É quando a gente perceber que a gente pode cuidar da saúde ao invés de cuidar da doença. E a ciência tá começando a fazer isso, né? Ela tá agora estudando o que garante a felicidade, a saúde mental, o bem-estar, ao invés de estudar somente a doença. E a meditação, ela chegou pra ciência exatamente nesse viés. A psicologia positiva, por exemplo, chegou até a ciência através dessa mentalidade, né? Temos que cuidar da saúde. Nós não temos que cuidar apenas da doença. É isso que você falou. Que bom que as pessoas agora estão chegando. Que elas estão preocupadas com a saúde delas, não só hoje, mas daqui a 10 anos. Daqui a 20 anos. É, é importante a prevenção. Isso tem acontecido muito, né? O próprio yoga, né? Que é milenar e, vamos falar assim, não tem tanto tempo que explodiu aqui pra nós, né? Não tem muito tempo. É questão aí de décadas, né? Sim. Né? Tá, então vamos falar. A gente já falou alguma coisinha, né? Mas vamos falar aqui. Algumas doenças, né? A gente já falou. Que facilitam essa somatização. A gente já falou da depressão, né? Nós falamos também da ansiedade. Ansiedade. Alguma outra colocação que você faria, assim, de doenças que... Que podem estar associadas à somatização desse processo? Isso. Eu falaria de todos os transtornos de humor, né? E aí a gente inclui também o transtorno bipolar. Então, seria o transtorno depressivo maior e o transtorno bipolar. Que eles causam exatamente essa alteração de humor através de um desbalanço neuroquímico. E aí você pode, então, não conseguir lidar da melhor forma em determinadas situações, né? De estresse, de ansiedade. É como se você não conseguisse acessar esse repertório dentro da sua mente nessas situações. Mas eu queria... Glau, eu sei que a gente tem alguns tópicos que a gente elencou. Eu queria muito falar um pouco mais aqui dos aspectos genéticos associados. E eu acho que isso vai linkar muito com essa nossa visão de que é importante cuidar do hoje, do agora, da prevenção. Mas pode me falar do que você tinha pensado. Tem que ter focado esse tópico mesmo. Depois de perguntar essa questão genética. Você fazer essa colocação mesmo. Eu vou até usar esse quadrinho aqui. Porque eu acho que vai ficar mais fácil de vocês entenderem o que eu quero falar, tá? Ótimo. Eu vou escrever ao contrário que vocês veem. Eu acho que virado, né? Vê se tá saindo um F aqui. Tá saindo um F? Um F. Ótimo. Então, eu tô escrevendo ao contrário aqui. Bom que eu tô usando a outra parte do meu cérebro. É, muito bom, gente. Vamos lá. Meu G ficou bem feio. Deixa eu fazer de novo aqui. G. Nossa, vocês me desculpam aí na letra, viu? Lembra que eu tô fazendo ao contrário. Consegue ver aqui? E F é igual a G mais A. Conseguem ver, pessoal? Conseguimos. Ótimo. Não precisa minha cara aparecer. Mas se você tiver alguma dúvida, você pode falar. Tá, Glau? Eu vou tentar explicar, então, essa relação aqui. Pessoal, eu... Assim, a minha linha de pesquisa mesmo é a genética dentro da psiquiatria, né? De alguns transtornos aí. De humor, transtornos da mente também. Porque eu estudo esquizofrenia e outras doenças. Mas sempre quando a gente fala sobre uma doença, um transtorno, dentro da genética, a gente chama isso de fenótipo. Fenótipo é tudo aquilo que eu consigo visualizar de fora. Ou seja, eu vejo que o comportamento daquele indivíduo tá diferente. Eu vejo que ele está sentindo dor em várias partes do corpo. Eu vejo que, de alguma forma, não tem nada genético associado. Ou seja, eu não tenho uma causa específica para aquela doença. Se eu não tenho causa específica para gerar aquele transtorno, eu tenho que ter uma causa ambiental. E essa causa ambiental, então, pode ser o que a gente falou, né? Associado a trauma, a luto, situações de ansiedade, de estresse, que vão influenciar, então, no aparecimento daquele transtorno. Principalmente os transtornos psicossomáticos. Então, Glau, como você falou. Claro que tem um fator genético. Porque nós temos, por exemplo, a depressão, 30% da causa da depressão é genética. Então, nós temos famílias aí que a gente consegue observar que várias pessoas dentro daquela família têm a depressão, o transtorno bipolar, algo associado ao transtorno de humor. Mas a genética, ela não é determinista. Não é ela que está determinando o aparecimento daquela doença. O que mais influencia no aparecimento de um transtorno é o ambiente. E aí, o que quer dizer esse ambiente? É o alimento que eu consumo, é o exercício que eu faço ou não. Se eu bebo, se eu fumo, os pensamentos que eu cultivo na minha mente. Então, são todas essas escolhas que eu faço. Se 30% é responsável pelos genes, 70%, quem que comanda? Nós mesmos. Nós mesmos. Maravilhoso. Perfeito, Ana. Perfeito. Aí é para puxar a orelha mesmo, porque eu gosto de puxar a orelha nesses momentos. Por isso que eu tinha colocado alguns tópicos aqui, mas assim, isso já virou pra arte, a gente está falando tudo. Atividade física, alimentação, aprender a respirar, um autoconhecimento, cultivar pensamentos bons. A gente está sempre falando isso em qualquer situação. Isso é determinante, igual você falou. É determinante. A gente tem que estar sempre fazendo isso. Cuidar primeiro de nós mesmos, né? Porque às vezes a gente se doa muito e esquece de nós mesmos. Então, você falou, é o 70%. Somos nós mesmos. Gostei. Maravilhoso, amiga. Então, vamos lá. Quer acrescentar mais coisas? Não, vamos lá. Do jeito que eu estou calado. Eu ia até perguntar quem que vestiu a carapuça aí, né? Olha, vamos lá. Vamos falar disso aqui, ó. Quais são os impactos que a gente sofre aí? Acho que a gente ia falar um pouquinho também. No corpo físico e... No corpo físico. A gente já falou um pouquinho. Mas aí, não só dor, né? Você falou aqui de queimação no estômago. Tem gente que tem... Tem alguém que comentou aí que eu tenho muita queda de cabelo. Queda de cabelo. Queda de cabelo. Alterações de intestino, né? Constipação, diarreia. Dor torácica, muito comum, né? A tacardia, você falou, mas aquela dor no peito, né? Na pressão. Alteração de visão. Eu já tive alteração de visão em uma situação de estresse, acredita? Eu tive por causa da cefaleia. O seu foi também? Oi? Foi por causa de cefaleia? Não, o meu não foi cefaleia. Eu tava com alteração na visão, assim, muito constante. Falei, gente, será que eu tô com labirintite, né? Alguma coisa assim. Aí, eu me auto-observar e, assim, por coincidência, no meu consultório de bar, tem um oftalmo. Conversei com ele. Ele falou, nossa, não tem nada. Seu problema é estresse. Aí, foi vendo minha rotina. Trabalhando muito, chegando tarde. Poucas horas de sono. E eu tava tendo alteração de visão. Qual que era a alteração, Glau? De ficar embaçado? De ficar embaçado. De ficar embaçado. De eu achar... Por isso que eu perguntei ao oftalmo. De achar que eu tava precisando até de usar um óculos, alguma coisa assim. Porque tava embaçando. Tava enxergando em alguns momentos direito. Entendeu? E não era nada. Era simples. Não é simples assim, né? Porque, como eu falei... Era tudo. Era tudo. É verdade. Pode dar essa... Foi bem marcante. Foi um momento... Deixou rever aqui algumas coisas. Sabe? Ainda não tô num ritmo que eu gostaria, mas, assim, a gente tem que tentar ir buscando, cuidado, né? Se a gente tem que nos cuidar... A gente tem que ficar alerta. Tem que cuidar. Com certeza. É aquilo que eu até falei antes, né? Que, às vezes, a gente espera acontecer... Por exemplo... Você esperou acontecer essa situação, né? Da visão. E isso ficou frequente pra que você pensasse o que poderia estar acontecendo naquele momento, né? Uhum. Aqui tem sua mãe falando aqui, ó... Zumbido no ouvido. Irritabilidade. Zumbido. Tem gente que sente mesmo. E vai, procura o médico, faz aquela bateria de exames e não tem nada. É simplesmente o que a gente tá falando aqui, né? É a ansiedade gerando essas causas aí físicas aí no corpo, né? Uhum. Vamos falar, assim, do diagnóstico. A gente falou que é difícil, né, o diagnóstico. Geralmente vai por exclusão, né? Tem várias patologias que batem aí nessas. Você quer, assim, acrescentar alguma coisa nessa parte? A gente não falou de doença autoimune, né? Mas a gente pode ter associação nesse padrão de diagnóstico. Até você excluir que é uma doença autoimune ou não, também leva um pouco mais de tempo, né? Então você pode primeiro fazer a bateria ali de transtornos mentais. E aí depois você chega nessa bateria também de doenças autoimunes. É realmente um processo bem demorado, Glau, porque você tem que investigar algo que, na verdade, não tem uma causa específica única. E aí você vai tentando juntar aquelas pecinhas, né? De quebra-cabeça ali até... Ó, então pode ser... Pode ser estresse, ansiedade associado à doença psicosomática, né? Verdade. Inclusive tem pacientes minhas aqui que até queria muito que estivessem aqui, estão aqui, sofrem com isso. Ó, tem ações aqui, peraí. Missoríase. Missoríase acontece muito, ó. Ó, coração acelerado, aquela dor no pescoço, descendo a escápula. Esses sintomas, assim, são bem, né? Frequentes. Deixa eu ver. Isso mesmo. Tontura. Ah, Glau, eu acho que isso pode até chegar bastante em você. Várias pessoas travam, às vezes, músculo do corpo, braço, costas, né? Também associado à ansiedade e estresse. Sim, eu recebo muito. O que mais tem? Eles tratam muito. A gente chega, paciente, você vê. Pior que o diagnóstico, a gente já tá acostumado, né? Você vê o paciente todo travado e tá sempre com uma dor no mesmo local, o mesmo tipo de dor. E você vê que tá relacionada com o momento que ela tá vivendo. Muito trabalho, muito estresse. Aí você vai, faz sua parte, libera, melhora a dor. Mas aquilo vai ser recorrente se ela não intervir num fator determinante. Então, isso aí é o que eu mais tenho, todos os dias, diário. E é difícil pra você, no meu caso, pra eu, assim, tem que ter muito cuidado pra expor isso, explicar isso, falar isso pro paciente. Tem que ter muito cuidado, tem que pegar aquele paciente, acolher ele bastante, com muito carinho, mostrando, entendeu? Eu tenho muito cuidado pra lidar com cada um deles, sabe? Assim, eu tento ao máximo fazer a minha parte mesmo, não só como profissional, mas como ser humano. Eu vou com muito jeitinho, muito cuidado. E é isso, essa conexão é a mais importante, né? Eu sempre acho que a gente, você é uma terapeuta, né, Glau? Você não trata só do corpo. Você tá tratando do indivíduo como um todo. Nós somos seres aí holísticos, integrais. E tratar somente de uma parte, só do físico, não vai ajudar realmente a solucionar o problema. Por isso que eu falei no começo, né, bio, psicossocial e espiritual. Então, tem que tratar de todas essas partes. Não, é, por isso que eu formei, que era aquela parte mais física, eu fui buscando me especializar. Falei, não, peraí, eu melhorei o físico, mas esse paciente ainda tem um fator emocional ali. Como que eu posso ajudar? Então, eu fui buscando, eu tinha que tratar o indivíduo como um todo. Então, eu fui, né, com acupuntura, com bioga, fui buscando outras maneiras de, né, de conseguir melhorar a condição do meu paciente, né? É muito ruim você tratar uma parte só e deixar a outra de lado, não tem como. Você tem que integrar tudo, né? Então, eu acho que hoje, a maioria dos profissionais tem que ser terapeutas, igual você falou mesmo, né, holísticos, né? Tem que ter essa visão, sim. Com certeza, Glau. E eu acho que as pessoas estão buscando isso. Elas estão buscando serem tratadas como humanos, mas que também têm as suas peculiaridades, né, as suas individualidades. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz total diferença. E aí, quando a gente pensa sobre a doença psicossomática e as suas raízes, eu sempre falo que é importante, então, cada um dos indivíduos que passar por essa situação, que eles possam procurar diferentes abordagens, né, pra tentar encontrar a raiz realmente dessas questões. E aí, você mesmo falou várias aí que você pode trazer, né, pra esse indivíduo, pra esse paciente. E a gente tem outras também. Então, às vezes, a pessoa busca uma ajuda em determinada área, não gosta, fala, ah, não é pra mim e tal. E se esquece de que existem outras que ela pode buscar também, né? Eu só agradecer aqui, ó, a Cida, obrigada. Gosto superamiga, passo tranquilidade, já me ajudou muito. Um paciente minha, muito querido, obrigado, Cida, por estar aqui. Um outro comentário aqui, que tudo é muito intrínseco. É verdade. Muito bom, gente. Tô emocionada de estar aqui falando esse tema, que eu acho muito importante. Eu acho que nem todo mundo percebe que tem, né, esse lado emocional que influencia tanto no corpo físico e a informação é muito bom, né? Ah, Glau, desculpa, te interromper. Vou puxar a orelha mais uma vez aqui, posso, com a sua permissão? Ah, não. Tô com a cara. Então, vamos lá, vou quebrar mais um mito aqui, né, que as pessoas pregam aí na internet, de que o lado direito do cérebro funciona separadamente do lado esquerdo, ou seja, como se a razão e a emoção, elas fossem duais, né, e combatessem uma a outra e a gente não conseguisse, de fato, realizar as nossas funções cognitivas associando ambas a elas. Ou seja, traduzindo, né? Nós temos aqui essa maravilha que eu amo, que é chamada cérebro. Que tem várias regiões muito específicas, muito, sabe, assim, é uma máquina de última geração. Tem funções muito maravilhosas e específicas. Mas essa máquina de última geração, ela tem uma raiz, uma base aqui, que a gente fala de região primitiva do cérebro. Essa região primitiva, ela é primitiva porque ela foi a primeira a ser originada. Não porque as suas funções não importam. Nessa região, é onde a gente tem o reconhecimento, primeiramente, das emoções. Todo estímulo que sobe pela sua coluna, que vem dos seus membros, de toda a parte do corpo, passa primeiramente por essa estrutura que eu chamo de primitiva, que reconhece as emoções, arquiva as memórias, para depois chegar naquelas estruturas mais especializadas, associadas à cognição, que também diz respeito ao racional. Então, não existe, gente, separação neurológica, neuro-bioquímica de emoção e razão. Então, quero quebrar mais uma vez aqui esse mito. Toda live que eu faço, eu tento trazer isso, porque as pessoas, às vezes, não querem tratar a emoção porque são racionais demais. E aí eu vou te falar que 90% das suas ações são inconscientes, você não utiliza a razão. O que você utiliza é a emoção associada a um repertório de memória que você criou ao longo da sua vida. Então, vamos tratar das emoções, porque elas são a base da nossa evolução como espécie e a gente precisa olhar com mais carinho. Desculpa, Glauco. Não, perfeito. As pessoas falam, ah, eu sou mais emoção, mais razão, né? Você está sempre colocando separadamente, né? Eu concordo com você, não tem como separar. Né? Perfeito. Muito bom. Então, eu entro mais fundo no negócio. E até eu aprendo mais também, sabe? As pessoas aprendem mais. É muito bom a gente aprofundar um pouquinho mais. E a gente se complementa muito, né, Glauco? Porque a sua área é uma que eu não tenho conhecimento nenhum. E você trabalha diretamente com a pessoa, com o humano que está chegando até ali com você, que tem diversas dores. Não só físicas, são dores emocionais. São dores, né, assim, muito intrínsecas da história daquele indivíduo. E aí, quando você consegue trazer toda essa sua experiência e vir de encontro com esses conhecimentos que quebram essas crenças, que não precisam estar aí porque elas atrapalham o processo, né? Tudo que, de alguma forma, nos coloca dentro de caixinhas, nos bloqueia aí de tomada de decisão, ou de seguir aquilo que a gente quer, tudo isso, de alguma forma, impede o seu desenvolvimento. Seu desenvolvimento como profissional, seu desenvolvimento como pessoa. E aí, eu acho que é esse movimento que a gente está fazendo aqui também que é muito importante. Perdeza. Muito bom pegar o que eu tenho de bagagem e te escutar. Ver tudo que, né, você tem para oferecer. Eu aprendo muito. Eu falo, opa, essa situação aconteceu comigo, né, com esse indivíduo e tal. Então, eu vou, sabe, a sua abordagem muda. É muito bom ter, assim, realmente a gente se complementa, sim. Ana, assim, vamos tentar não seguir. Estou seguindo mais ou menos o que a gente tinha falado, mas, assim, a gente já falou várias coisas, vou tentar não seguir muito, não. Vamos falar um pouquinho de tratamento dessas doenças. Nós vamos aprofundar mesmo na meditação. Mas vamos só, assim, para as pessoas terem conhecimento. Tratamento, como tratar essas doenças, né? Eu, né, primeiro, eu pensei, tem que ter um suporte psicológico, né? Suporte psicológico, psiquiátrico, não sei. Com certeza. Atividade física, uma alimentação saudável, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa antes da gente começar a entrar em meditação? Eu quero só frisar, porque é realmente muito importante o que você falou. A primeira ajuda que a pessoa precisa buscar é de um profissional associado aos cuidados da mente, aí, no caso, psiquiatra e psicólogo, né? Para que ele possa, também, ajudar no diagnóstico. Porque a gente está tratando de uma somatização de algo que é emocional que foi para o corpo físico. E aí, a gente pode ter até um encaminhamento, também, né? Às vezes, do psiquiatra, a pessoa tem que ir num gastro, ela tem que ir em algum outro médico para poder fazer essa bateria de exames, para a gente excluir, também, as doenças autoimunes que a gente falou. Primeiro ponto, isso é muito importante, buscar ajuda da medicina tradicional, né? Ela está aí para nos ajudar. Ela está aí com todos os avanços científicos, fazendo a melhoria de vidas de milhares de pessoas. Se a gente está vivo aqui hoje, né? Com oito bilhões de pessoas no mundo inteiro. A população está vivendo, aí, até praticamente 80, 90 anos de idade. É por causa do avanço da medicina. Por causa do avanço da ciência. E a gente está vendo isso, também, agora, durante a pandemia, né? Então, vamos buscar ajuda especializada, de pessoas que estudaram para isso. E daí, para essas pessoas ir buscar, né? Elas possam ir buscar, depois, outras ajudas. Como fisioterapeuta, no seu caso. Né? Às vezes, como um outro terapeuta holístico. E aí, a gente entra, também, com a nutrição, que é muito importante. Gente, para formar essas células lindas, maravilhosas, aqui, ó. Né? Que a gente tem no corpo inteiro. A gente precisa de moléculas que vêm da alimentação. Então, a gente precisa comer. Comer comida boa, não é comida industrializada, né? Quanto mais você gastar o tempo fazendo o seu alimento, é sinal de que você está comendo uma comida boa, muitas vezes. Então, ah, não, meu almoço hoje, eu gastei um minuto para fazer o almoço. Se você comparar esse almoço, que você gastou um minuto para fazer. Com o almoço, você gastou 30, 40 minutos. Se esse aqui não for só uma salada, eu vou falar que foi algo industrializado, né? E aí, se você for olhar lá nos ingredientes, você vai ver um monte de conservante, sódio, coisas que em excesso não fazem bem para o nosso organismo. A gente sabe disso. Claro que em situações esporádicas não vai ter, né, prejuízo dessa forma. Mas é importante a gente trazer a responsabilidade dos 70% para nós, que eu expliquei aqui para vocês antes. Então, alimentação, exercício físico, gente, já está na literatura, na ciência, na medicina. Há quantos anos as pessoas ainda não entendem que a prática diária de pelo menos 40 minutos de exercício ou 5 vezes na semana, né, durante 50 minutos, é essencial para você manter o seu corpo saudável. Não estou falando que você precisa fazer um crossfit. Não estou falando que você precisa correr 50 quilômetros. Você pode fazer, né, dentro da sua... Eu tenho feito na minha casa aqui, porque está tudo fechado aqui em Toronto, né? Academia, não tem nada funcionando. A gente está em lockdown de novo. Então, o que eu faço? Eu faço 40 minutos da minha prática de yoga aqui na minha casa, no meu tapetinho. Claro, eu tenho formação de yoga. Mas aí você pode ter um profissional que vai estar com você aqui pelo celular, pelo computador, que vai passar uma rotina. E é muito importante, né, Glau? É, não tem desculpa, né, Ana? Aí está tudo muito fácil aí, né, nossas mãos, né? Tem muitos profissionais bons que podem nos assessorar tanto agora, nesse período, né, no online, né? Ou passar isso tudo também em presencial. Isso aí tem que ser rotina mesmo, como você falou. Alimentação, atividade física. E aí um terceiro que eu acho muito importante é o fator sono. Qualidade de sono. Ó, perfeito. Né, esse aí a gente tem que falar também, porque a gente tem um ciclo, que chama ciclo circadiano dentro do nosso corpo. Que ele funciona associado à produção de hormônios. E que regula também a fome, regula diversas coisas, humor. E esse ciclo, pessoal, ele tem o ciclo da noite e o ciclo do dia, né? E eu tenho um período dentro desse ciclo da noite e do dia, que é o período do sono. Claro que varia, mas vamos colocar uma média aí de oito horas pra todo mundo? Mas pode variar, né? Às vezes uma pessoa precisa dormir mais, outra pessoa precisa dormir menos. Essas oito horas, elas são essenciais pro seu corpo descansar um pouco, mas começar a produzir substâncias que vão ativar o seu metabolismo durante o dia e o resto da noite. Até o seu metabolismo, de novo, precisar descansar. Então ele vai diminuir a atividade pra depois iniciar a produção de novo. Tem hormônios que só são produzidos quando estamos dormindo. Mas não é dormir três minutos, trinta minutos, uma hora. É passar por todas as fases do sono. Né, nós temos três fases diferentes do sono. Então é preciso completar esse sono pra que você tenha um ciclo circadiano aí bem estruturado, né? Alguma coisa nessa área, Glau, pra você acrescentar? Não, é isso mesmo que você falou. Tem que ter uma qualidade de sono, né? Tem que ter um sono bom, reparador. É importante, sim. É isso que você falou. E aí a gente vem pra já entrar na meditação, né? Já vou começar a levar a gente pra lá. Sem querer separar então, porque outra coisa que a gente faz, e eu vou puxar a orelha de todo mundo, eu também fazia antes, a gente separa a mente do corpo. É como se a mente tivesse, a gente conseguisse desenroscar a cabecinha aqui, colocasse ela do lado de fora, né? E como se não refletisse no nosso corpo tudo que se passa aqui. E aí no início da nossa live eu falei que tudo se inicia aonde? A partir de reconhecimentos e sinais neuroquímicos que são mandados pra todo o corpo. Então, Glau, quando você fica com fome, quando as pessoas que estão aqui ficam com fome, onde que esse estímulo da fome se inicia? Você sabe? Não sei, Ana. Ele se inicia aqui, no cérebro. Então, a partir desse estímulo do cérebro, é produzido um neurotransmissor que vai lá pro seu estômago. E aí o seu estômago começa a fazer o quê? Roncar. Ele fica... Ou até mesmo dá aquela sensação de azia. Esse estímulo começou daqui, que veio a partir do seu ciclo circadiano, que a gente falou anteriormente aqui. Que tá regulando até quantas vezes você come por dia, o horário que você sente fome. Isso se você tá com ele correto, tá, gente? Ele regula também os momentos de você ir ao banheiro. Sabe aquele intestino reloginho? É sinal de que o seu ciclo circadiano tá funcionando direito. Que você tá conseguindo dormir. O ciclo do sono é o mesmo pra... Não, claro. Aí, tá vendo como que eu aprendo? Tá vendo? Minha mãe que tá aqui, ela não me deixa mentir, porque ela tem dificuldade de dormir, e ela tem algumas alterações no intestino, né, que também estão associadas a isso. Ô, Ana, já ligou várias coisas na minha cabeça aqui, ó. Que eu também... Me conta! Eu tenho também... Meu intestino não funciona bem, e meu sono também... E quando ele tá ruim, tá péssimo mesmo naquela situação que ele tá... Eu não durmo bem. Ele me atrapalha a dormir. Com certeza. É a informação que eu precisava. O nosso intestino... Eu vou fazer uma outra ligação aqui com a ciência. Nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. A gente fala isso dentro da ciência. A gente tem o gut-brain axis. Que é a conexão do intestino com o cérebro, tá? Nós temos milhões de neurônios dentro do nosso intestino, sinalizando ausência, excesso de moléculas, de compostos, de vitaminas. Por quê? Pra gente sobreviver, a gente precisa comer. Se a gente não comer, o que acontece com a gente? A gente não forma célula, a gente degrada os músculos, a gente morre. Não tem como. É uma função vital. Uma outra sinalização que o intestino dá é a questão da absorção de água. A gente também não vive sem água. É verdade. A gente, eu acho que só pode ficar, no máximo, 10 dias sem água e 30 dias sem comida, se eu não me engano. Então, essas duas funções, elas estão associadas ao fator absorção do intestino, que manda sinais direto pro seu cérebro. E é por isso que, muitas vezes, quando você tá ansioso, tá nervoso, onde que você sente? Lá no intestino. Então, o intestino, às vezes, prende ou solta demais. Verdade. É a descarga elétrica, descarga, literalmente, a descarga elétrica que a gente manda do cérebro lá pro nosso intestino, ou até mesmo pro nosso estômago, porque tá conectado. Então, é importante a gente observar isso. Então, não vamos separar cabeça de corpo. Ninguém aqui consegue separar. E tudo se inicia aqui na nossa mente, tá? E aí, eu vou entrar com a meditação. Você quer falar mais alguma coisa, Glau? Antes da gente... Amo, gente? Tô adorando. Ah, isso mesmo. Vamos falar da meditação, né? Você vai falar da meditação. As pessoas perguntam muito pra mim, né? Eu não falo, né? Eu não consigo meditar. O que é meditação? Quanto tempo eu preciso tentar meditar? Ah, eu entrei na internet e vi vários tipos de meditação. Que meditação que eu vou acessar? Essas são as dúvidas que as pessoas têm. As dúvidas frequentes. Então, eu tô indo nessa parte de meditação. Aliás, gente, queria falar que a Ana tá com um projeto maravilhoso de meditação. Você tá sempre nesse projeto aí. Eu tô aprendendo muito. Tô sempre aprendendo com você. Esses 30 dias de meditação. Estou fazendo, assim... Por mais que nós estudamos, a gente já tinha aquela prática. Mesmo assim, é bom você ter aquilo ali pra você fazer aquele cronograma pra seguir. Você tá me fazendo isso. Eu tava, assim, meio que esquecendo de mim. Tava indo tudo no automático. Só dando aula e tal. Então, eu tirei esse tempo pra mim. Tem feito muito bem. Então, eu queria falar que você tá com esse projeto maravilhoso. E no final também queria que você falasse aí do outro projeto aí que tá pra sair da gás. Obrigada, amiga. Obrigada mesmo. Eu acho que é muito importante a gente trazer esses conceitos também de meditação e desassociar a meditação de religião. E aí eu vou responder todas essas dúvidas, né? Que as pessoas têm, que você colocou, que são dúvidas, assim, muito comuns. Eu também sempre recebo, né? Às vezes, quando eu vou fazer essas lives ou mesmo os cursos, as pessoas sempre perguntam. Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria só trazer mais um ponto aqui que eu acho essencial. E eu acho muito importante a gente pensar sobre isso porque a gente não para pra pensar que nós estamos o tempo todo observando o mundo à nossa volta através dos nossos sentidos, né? Então, eu tô o tempo todo ligado, às vezes, aqui na minha casa, nas pessoas que estão passando. na rede social, o tempo todo vendo o que tá acontecendo. Eu gosto de ouvir, às vezes, uma música gostosa. Então, eu percebo também o mundo através daqueles sons. Eu gosto de comer uma comida boa. Eu sinto o mundo através do meu paladar. E eu gosto de tocar, abraçar, sentir o meu corpo. Então, eu muitas vezes foco no que está externo a mim. E eu pouco paro para observar o que está interno a mim. A mente é um instrumento, como eu falei pra vocês, desde a última geração, que está condicionada a observar o mundo lá fora e não está preparada para observar o mundo aí dentro. E aí, a meditação, ela faz exatamente esse movimento. Opa! Claro que tem o mundo lá fora. Claro que é importante eu me conectar com as pessoas. Claro que é importante eu buscar conhecimento. Mas quem eu sou? Quais são as minhas bússolas internas? Quais são as minhas vontades? Porque aí a gente tem até um conceito, né? Eu falei muito na minha live sobre crenças limitantes. Eu falei sobre os arquétipos do inconsciente coletivo. Eu falei também dos arquétipos individuais. E aí, só resumindo, claro que eu não vou entrar nos detalhes aqui, mas nós temos, né, crenças que a gente fala que são esses arquétipos, que são crenças que estão aí no nosso inconsciente de acordo com a sociedade que a gente cresceu. Um exemplo é de que mulher, né, mulher pra casar, igual você colocou lá quando eu perguntei, mulher pra casar é uma mulher recatada, que sabe cozinhar, que cuida da casa, que pode ser uma boa esposa, que possa cuidar do marido. Isso é uma crença que a gente carrega dentro da nossa mente, né? E essa crença, de alguma forma, ela pode não condizer com a minha visão de mundo. E quando acontece esse conflito, opa, mas eu não acho que mulher pra casar é isso. Eu acho que mulher pra casar é aquela mulher que quer casar. Independente se ela tem uma profissão. Independente se ela é dona de casa. Né? Mas quando isso acontece, há um conflito. E esse conflito gera sofrimento. Todo conflito gera sofrimento. E aí, se eu não tô em contato com a minha essência, se eu não me conheço, se eu não sei as minhas bússolas que vão me direcionar aí durante a minha trajetória, eu posso ter uma crise existencial nesse momento. Eu posso, às vezes, cair num relacionamento abusivo por causa disso. E aí a gente pode falar diversas coisas aqui. Então, o que a meditação vai fazer pra gente? A meditação não é religião, gente. Nós temos mais de 20 tipos de meditação. Temos meditações associadas, sim, à religião, mas nós temos práticas também que vão trazer um estado alterado da sua consciência pra que você possa acessar, então, aquilo que está se manifestando nesse momento sem ter tanto impacto emocional. É como se você se colocasse como um eu observador da situação. Então, a situação está acontecendo aqui, mas você consegue de alguma forma se distanciar dessa situação. Perceber quais são as emoções associadas àquela situação. Perceber os pensamentos que chegam associados àquilo. E você consegue também ressignificar um pouco percebendo, né, no espaço e no tempo aonde se encontra aquela narrativa. E aí quando você vê que aquela narrativa está lá no passado, que hoje você é uma outra pessoa, você não precisa trazer aquela narrativa para o futuro. Então, se ano passado, por exemplo, numa apresentação que eu fiz aqui, isso é caso real, tá, vou compartilhar com vocês. Ano passado, não, acho que deu até um ano e meio. Eu comentei, né, com vocês que quando eu vou apresentar eu fico muito nervosa porque eu tenho que falar inglês, explicar os resultados para pessoas que são extremamente inteligentes, pessoas que eu admirei a minha vida inteira que hoje eu posso trabalhar com elas aqui no laboratório. E aí um ano e meio atrás, mais ou menos, Glau, eu estava tão nervosa, tão nervosa que eu travei na reunião. Eu travei. A minha mente ficou branca. Eu só lembro das pessoas me olhando na reunião. Eu muda, muda, sabe o que é muda? Eu fiquei muda naquele dia. E aí o meu chefe, um dos meus chefes, para desviar a atenção das pessoas para mim, porque ele viu que eu estava, eu tinha travado completamente, nunca tinha acontecido daquilo, daquela forma, mas eu tinha travado porque eu estava numa situação muito estressante de correria, de experimentos e tudo, de resultados. Ele pegou, desviou a atenção das pessoas e ele fez como se ele fosse apresentar naquele dia e ele terminou a reunião com ele falando as coisas, os resultados que eu já tinha apresentado para ele antes e tal. Ele me ajudou a sair daquela situação de uma melhor forma. Mas, eu nunca esqueci aquela cena. E não é para eu esquecer aquela cena. Isso, a gente fala, deu branco, né? Aconteceu isso com você realmente, deu um branco. Foi um branco nunca antes visto na face da terra, porque eu falo igual pobre no sol. Eu fiquei muda, muda, completamente muda. E tem a outra questão, o inglês não é a minha língua materna, então há um ano e meio atrás eu não tinha tanto vocabulário quanto eu tenho hoje. Então, às vezes, se você esquece uma palavra numa situação dessa, é muito difícil até você achar uma outra, porque você está ansioso, estressado, com medo do julgamento das pessoas. Vem tudo isso, gente. E aí, o que ficou na minha cabeça, né? Depois dessa situação? Que as pessoas iam me achar burra, incompetente, o que essa moça está fazendo aqui, por que a gente está pagando o salário dela, por que a gente trouxe ela do Brasil? Tudo isso veio na minha mente. E outras coisas mais que eu não vou nem precisar compartilhar aqui, eu acho que vocês já estão entendendo. E aí, por que eu estou dando esse exemplo? Tempos depois, eu tive que apresentar de novo, né? E aí, quando eu comecei a me preparar para a apresentação, o que que veio na minha mente? Aquela situação que tinha acontecido comigo? Que eu tinha travado, que eu não tinha conseguido, que tinha sido um vexame, uma vergonha, né? E aí, eu fiquei muito mais nervosa para essa futura apresentação. O que que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer meditações visualizando aquela situação, mas não para eu ficar naquela dor, e sim perceber que aquilo foi um momento isolado da minha vida, único, que não representava a minha capacidade como pesquisadora, como pessoa, como mulher, porque aí a gente começa, nesses processos, a gente começa a negar tudo que a gente é. A gente começa a subestimar quem somos. E aí, eu consegui, Glau, ao longo do tempo, ressignificar isso e trazer para a minha memória apresentações que eu fui bem sucedida anteriormente. Isso aqui foi um caso, quantas mil apresentações eu já dei no trabalho? Né? Por quê? As coisas que trazem desconforto para a gente, elas têm alto impacto emocional. E a meditação nos ajuda a olhar para essas situações, percebê-las como ponto isolado no espaço e tempo, perceber que temos repertórios de situações positivas com contextos muito parecidos, por isso que eu falei que a gente está aqui como um eu observador e aí a gente ressignifica aquilo que aconteceu e aí a gente pode mais uma vez se dar o crédito de tentar. É isso que a meditação faz. Né? Você fez uma experiência aquela do do copo. Perfeita, né? Aquela é da mente. Da mente, né? Um pouquinho isso, mais ou menos isso, né? Exatamente. E por isso que eu acho que é tão essencial a gente meditar, sabe, Glau? Eu acho que é importante a gente ressignificar muita coisa na nossa trajetória. Não é esquecer. Não tem como eu esquecer o que eu vivi. Mas eu posso não carregar essa narrativa de insucesso para o resto da minha vida. Eu não estou afadada, né, a acontecer isso toda vez comigo, não. É, você parar de dar força para essa experiência negativa, né? Mais força, mais aquilo vai estar presente ali com você. É verdade, a meditação me ajudou muito em vários aspectos da vida. Né? Pírdas que eu tive, enfim. Para mim, eu falo, gente, é um divisor de águas. Depois que eu me deparei com o yoga, meditação, na minha vida foi um divisor de águas. Exatamente, amiga. Eu acho que a gente tem que perceber o quanto essas pequenas observações, elas mudam a nossa vida, né? Como um todo, assim. Em todos os aspectos. E também ver que a possibilidade de mudar, ela é diária. Então, aquele famoso ditado, né, pau que nasce torto nunca se endireita, eu discordo, porque eu acho que a gente está em constante transformação. Com certeza. Constante transformação, crescimento. Com certeza. Muito pelo contrário, a gente tem que usar essas experiências, assim, não vou colocar nem sempre ruins, porque eu não acho que nada é ruim. É a nosso favor, né? Transformar isso em aprendizado, para a gente melhorar, né? Fazer diferente lá na frente, fazer algo melhor, maior, né? Eu tenho que pensar, eu tenho que ir mais ou menos por esse lado, ultimamente, assim. Tô seguindo essa linha, sabe? Eu acho que nada é ruim. Acho que tudo... Sim, e isso também traz um olhar compassivo para com o outro, né? A gente acaba também treinando um pouco mais a empatia e a compaixão, que são questões fundamentais nas nossas relações. A gente precisa ter empatia. Então, às vezes, o outro que me traz algo desconfortável, eu posso olhar ele como um mestre que está me ensinando a como não agir, por exemplo. Exato. Então, a gente traz esse olhar também, que é muito importante para que a gente possa aceitar os nossos erros e também perceber que o outro também pode não estar bem, muitas vezes, né? Como você falou na última live, né? Você falou isso na última live. São questões do outro, né? Ele não está bem com ele mesmo, né? Ele não está feliz, então não tem como ele estar agindo diferente, né? Posso. Então, sim. Exatamente isso. E aí, só respondendo um pouquinho o que você perguntou da prática meditativa, primeiro eu falei que a gente tem, então, diversas práticas que podem estar associadas ou numa religião. E o que a gente vai fazer num primeiro momento, quando a gente medita, é voltar a nossa atenção para algo, né? Porque a gente está o tempo todo fazendo tantas coisas ao mesmo tempo que a gente está perdendo a flexibilidade cognitiva de manter o foco em algo específico. E isso é muito importante até às vezes no nosso trabalho, né? É importante a gente fazer uma determinada função algo focando ali naquele momento do que dispersar, né? Ao longo daquela atividade. Então, a meditação traz isso primeiro, a sua atenção para um foco específico. Aí pode ser a respiração, pode ser o corpo, pode ser um objeto, né? A gente pode meditar olhando para uma imagem, por exemplo. Então, depende do tipo da prática. A segunda etapa da meditação, ela seria, então, a abstração dos estímulos externos. Então, eu passo a não me importar com o que está à minha volta, eu diminuo, então, a percepção do som, diminuo a percepção do olfato, aí eu posso fechar os meus olhos para levar o meu olhar ainda mais para dentro e aí eu vou aprofundar, que é o terceiro passo. Quando eu aprofundo, eu entro em contato, então, com os meus pensamentos, com as minhas emoções, com as minhas verdades, né? Com aquilo que faz de mim único, exclusivo. Eu acho que esse é o ponto mais bonito. O yoga, por exemplo, não é só o asana. O asana é como se a gente estivesse comendo a casca da banana, né? Você está perdendo todo o resto ali que é mais gostoso, mais nutritivo. A meditação faz parte desse recheio aí, dessa banana. A gente faz só quem vai, né? A pessoa chega a fazer a aula, acha que é só a asana, né? Aí, depois que ela experimenta aquilo tudo, ela percebe que tem muito mais. Fantástico, né? Quando a gente vive isso, não é? É. É fantástico. E aí, a gente pode até ver na pele o que o físico também pode transformar no sutil, né? Como que a movimentação energética, através daquelas posturas, pode auxiliar, então, na cura de desalinhamentos mentais, neuronais, neuroquímicos. Por isso que a gente colocou aqui o yoga também como algo, um instrumento que pode auxiliar na cura das doenças psicossomáticas, né? Com certeza. E aí? Vamos? Vamos fazer uma prática rapidinha? Tá. Merecemos, né? Claro. Claro que merecemos. Pessoal, vamos fazer, então, uma meditação. Posso colocar uma musiquinha, Glau? Você tem aí? Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Pessoal, quem quiser ir se ajeitando, arrumando um espacinho aí para a prática. Vou colocar aqui para a gente. E tem um monte de gente, queria agradecer o presente de todo mundo, muito bom ter vocês aqui. Verdade, amiga. Nossa, é sempre bom, né? A gente compartilhar esses momentos com outras pessoas também, porque não faz sentido a gente estar aqui sozinha, né? É. Pronto, vou colocar aqui. Vou perguntar para vocês se vocês estão ouvindo. Eu vou tirar o fone para vocês me escutarem melhor, tá? Vou tentar aqui. Consegue ouvir, amiga, alguma coisa? Ainda não. Deixa eu aumentar um pouquinho mais. E agora? Falta ou está tranquilo? Não, está tranquilo. Você pode aumentar mais um pouquinho. Aumentar mais um pouquinho? Está bom. E agora? Obrigada, Fernanda. A Fernanda foi minha aluna lá de Itaberito. Gracinha, a Luta aí também, a Carol. Que bom, gente. Tantas pessoas queridas. Verdade. Obrigada, né? Pela presença de cada um. Essa sangra que a gente vai formando ao longo das lives, das meditações. Isso também é uma forma da gente transcender o nosso ser, né? Perceber que a gente está conectado. de várias formas. Então, vamos fazer a nossa meditação. Vamos ajeitar as nossas costas. Tente manter a sua coluna bem alinhada. Coloque as suas palmas da mão sobre os joelhos. Isso. Primeiro, se conecte, então, com esse ambiente à sua volta. Percebendo como você está nesse instante. percebendo o seu próprio corpo, a sua própria respiração. E, se for da sua vontade, vá fechando os seus olhos ou mesmo levando o seu olhar para a ponta do seu nariz. Trazendo, então, a sua percepção cada vez mais para dentro de você. nessa primeira parte, eu convido você a observar a sua respiração, deixando ela natural como está. Apenas sinta o ar entrar e sair do seu corpo. entrar e sair. Buscando até mesmo escutar a sua respiração, vá se aprofundando mais e mais para dentro de você, aproveitando ainda mais essa experiência. lembrando que esse momento é só seu. Inspirando e expirando mais uma vez, tente soltar todo o seu corpo, relaxando os músculos das pernas, soltando também toda a região abdominal, relaxando os glúteos, as costas, solte ainda mais os ombros e toda a região pitoral. Inspirando e expirando. Leve a consciência para os seus braços, mãos e vá deixando eles cada vez mais soltos, mais relaxados. Aos poucos, entre em contato com os músculos da sua face, soltando ainda mais a região maxilar, relaxando também as bochechas, toda a região dos olhos, testa e couro cabeludo. Inspirando e expirando mais uma vez. Nós vamos agora deixar a nossa inspiração e expiração conectadas. Assim que inspirar, expire, inspire, expire, inspire, inspire, expire, expire, inspire, expire, 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 solte todo o seu corpo de uma só vez. retorne com a sua respiração para o ritmo normal e vá levando ainda mais as suas sensações e percepções para dentro de você esse lugar de calma e tranquilidade esse lugar de silêncio vá mergulhando mais e mais profundo para dentro da sua mente desapegando-se nessa superfície turbulenta de pensamentos e mesmo que os pensamentos cheguem até você nesse instante eu convido você a direcionar a sua mente para essa sensação de paz que está dentro de você esse é o seu verdadeiro ritmo a sua verdadeira essência é preciso ter paciência para se conectar com o que há de mais sagrado no seu ser é preciso também ter compaixão é preciso ter coragem para perceber quem você é as luzes e as sombras que você carrega ainda a história da sua infância as dificuldades que a sua família passou tudo o que você tem superado na sua jornada as pessoas que você ama está tudo aí arquivado arquivado em consonância porque fazem parte de você fazem parte da sua essência de quem você é da forma como você vê o mundo como você se joga na vida e eu quero que você não sinta culpa agora nesse momento por ser quem você é eu quero que você tenha orgulho de cada uma das experiências que você passou porque elas tiveram um papel fundamental de te trazer até aqui imagine então que com você existe uma mochila aí nas suas costas eu convido então que você retire essa mochila abra essa mochila na sua frente vinde perceber o que você tem carregado ao longo da sua jornada aí dentro convido você também a retirar tudo aquilo que você não precisa mais levar adiante que estarão aí no seu passado guardado no lugar certo mas você não precisa carregar mais retire isso então da sua mochila e tire isso do seu consciente deixando isso sedimentar na sua mente e ir para as áreas mais profundas do seu ser agora aquilo que você quer levar que você está usando no momento de agora você vai utilizar para a construção do seu futuro mantenha aí na sua mochila coloque nas suas costas mais uma vez e eu convido você então a caminhar pela sua estrada a caminhar e perceber as transformações que aconteceram até aí e eu convido você a construir pontes agora para o futuro que você tanto deseja construa pontes através de pensamentos através de ações que você vai precisar e observe que lá do outro lado dessa ponte existe algo muito maior do que você possa imaginar porque você muitas vezes não consegue compreender o quanto você é merecedor merecedor o quanto o universo pode te trazer que ele é abundante então reacenda as suas luzes por mais que elas iluminem as suas sombras e deixe tudo mais evidente reacenda isso dentro de você e sinta que vai ficando um quentinho gostoso aí dentro do seu coração pode ser que algumas lágrimas caiam nesse instante a expressão física de tudo que existe aí na sua mente na sua essência mostrando essa conexão infinita dentro de nós mas que também transpassa o nosso ser transcende a nossa existência eu convido você mais uma vez a se conectar com a sua respiração inspirando e expirando de forma ininterrupta inspire e expire e deixe toda essa energia preencher você essa energia de sucesso de paz de acolhimento de compaixão de aceitação vá conectando o seu sutil com o denso vá trazendo essa experiência para todos os níveis do seu ser e aos poucos vá sentindo novamente o ambiente à sua volta através dos sons vá sentindo também o seu corpo na sua mente e vá guardando tudo que você vivenciou hoje aí na sua essência no seu ser inspirando e expirando gentilmente vá se despertando passando a língua nos lábios mexendo os dedos das mãos os dedos dos pés no seu tempo vá abrindo seus olhos se conectando mais uma vez com o ambiente assurduro nós vamos levar as mãos em frente ao peito mais uma vez minha amiga namastê que o Buda que habita em mim saúda o Buda que habita em você e que os méritos produzidos aqui hoje se estendam a todos os seres não somente aqueles que participaram com a gente mas a todos aqueles que a gente nem consiga imaginar muito obrigada obrigada a todo mundo também perfeito boa amiga deixa eu só dar um pausa aqui para eu te ouvir como você está se sentindo? muito bem muito bom nossa você é muito iluminada só tem que te agradecer eu que te agradeço amiga obrigada mesmo eu acho que a gente trouxe muita informação fantástica aqui hoje te agradeço pela oportunidade pelo seu tempo que é muito corrido eu agradeço você também eu sei que você encaixou essa live aí agradeço a oportunidade dada a todos nós aqui que foi muito bom muito foi perfeito muito obrigada mesmo não sabe bem acho que você não sabe obrigada um beijo viu um beijo para todo mundo obrigado por estar aqui fala um pouquinho do seu projeto falo sim amiga com certeza obrigada pelo espaço a gente está com esses 30 dias de meditação a gente já está no sétimo dia hoje completamos a primeira semana eu estou postando no Medita BR também então mesmo se as pessoas não tiverem no grupo elas podem acessar aqui pelo Medita BR ou pelo YouTube Medita Brasil e no final de fevereiro a gente vai trazer um curso muito especial para mulheres nós vamos trabalhar com crenças limitantes com toda a parte neurocientífica neurobiológica de formação de emoções pensamentos vamos trabalhar também no empoderamento de mulheres porque eu acho que a gente carrega muita coisa aí que não é nossa que de alguma forma nos impede de alcançar todo o nosso potencial tudo aquilo que a gente quer nas nossas vidas e junto comigo vão ter várias pessoas que vão trazer conteúdos específicos a Carol que está aqui com a gente você gestora ela vai falar sobre como a gestão financeira pessoal ela pode nos auxiliar também a ter uma melhor saúde mental por exemplo porque esses desequilíbrios que a gente foi colocando aqui eles também trazem um desconforto emocional que leva a um desconforto ocasionado por uma por exemplo uma situação financeira a gente pode ter um descontrole financeiro por causa de algo emocional que sim reflete em tudo na nossa vida né é muito é com certeza vou participar como que a gente faz pra né fala só entrar lá no Medita BR pra saber mais pra participar a gente vai fazer um a gente vai fazer um webinário gratuito no dia 25 de fevereiro eu vou colocar ainda porque ia ser no dia 11 mas acabou que a gente adiou pro final do mês então vai ser no dia 25 de fevereiro eu vou colocar direitinho né o fly tudo bonitinho compartilhar com todo mundo aqui que eu acho que todo mundo vai estar querendo saber com certeza com certeza amiga obrigada e assim mais pra frente a gente vai tentar organizar também um workshop com todas essas mulheres poderosas igual você também pra gente trazer mais saúde pra mulher né acho que a gente tá precisando criar essas rodas femininas muito importante a gente se unir né cada um fala um pouquinho de sua experiência acho que ajuda muito as pessoas com certeza obrigada amiga um beijo um beijo pra todo mundo beijo pra você beijo pra todos que estiveram aqui tô emocionada tô leve muito bom boa noite muito obrigada obrigada amiga uma ótima cesta ai deus um beijo beijo tchau gente tchau gente obrigada obrigada tchau 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 tchau